Boa tarde, povo da Rede Liberdade. A Rede Liberdade tem feito vários programas que trabalham o tema da conjuntura, mas sempre pensando também na formação da nossa militância. É conteúdo informativo, mas com conteúdo formativo também, porque a militância de esquerda, diferente da militância de direita e do neoliberalismo, precisa ter os conteúdos necessários para fazer conversas, conversas com nossos parceiros, com nossos amigos, com colegas de aula, etc. E hoje a gente está aqui com a Luciana Novaes. A Luciana Novaes é vereadora no Rio de Janeiro. Mas a Luciana Novaes, ela tem também uma outra, um outro tema, um tema de luta, que é o tema das pessoas com deficiência. E no dia 21 de setembro, na terça-feira, portanto, nós vamos estar comemorando o dia, comemorar é um dia de luta, né? 21 de setembro, o dia nacional das pessoas com deficiência. Luciana Novaes tem uma trajetória de militância nessa área, depois de sofrer aquilo que muitos no Rio de Janeiro, né? Sofrem, a gente vê quase todos os dias no noticiário da imprensa que foi um tiro, né? Que a imobilizou, né? E ela vai contar um pouco para nós dessa trajetória dela, o que significou para a vida dela este momento e o que significa ainda hoje. Ela que agora é vereadora, que representa essa luta importante na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Boa tarde, Luciana Novaes, te apresenta aí para o nosso povo. Boa tarde, Luiz Willis. Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo, todos e todas, né? Eu queria fazer primeiramente uma audiodescrição, porque a gente tem o costume de fazer isso, porque se existe alguma pessoa cega nos assistindo, né? Ele pode imaginar como estamos. Eu sou uma mulher de 38 anos, tetraplégica, então eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos com luzes, estou usando uma roupa beija, estampada com marrom, vermelho e preto, estou numa cadeira de rodas, eu uso uma tracostomia, onde eu tenho um respirador, eu só respiro através dele e atrás de mim tem um apoio de cabeça, porque eu também não tenho nenhuma sustentação da cabeça e ao fundo de mim tem um quadro com uma paisagem de uma montanha e uma paisagem de um mar também. E quero dizer que para mim, assim, está sendo uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Luiz, eu queria dizer, fazer uma correção, porque assim, eu fui vereadora em 2016, e agora, né, nessas últimas eleições eu não entrei como vereadora, eu estou como primeira sofrente aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, eu fui a primeira vereadora tetraplégica da cidade do Rio de Janeiro, levantei muitas bandeiras, a gente pode conversar sobre as bandeiras que eu levantei, né, e assim, eu acredito que em 2023 eu estarei assumindo meu mandato novamente, porque qualquer companheiro que esteja como deputado federal ou deputado estadual, eu estarei assumindo a minha cadeira novamente, né, então, para mim, é uma honra muito grande poder estar representando não só as pessoas com deficiência, mas as pessoas com uma vulnerabilidade muito grande aqui no Rio de Janeiro também. Eu fiquei tetraplégica em 2003, não sei se todos sabem do meu caso, mas eu fui atingida por uma bala perdida dentro da Universidade Estácio de Sá, no Rio Comprido, e essa bala atingiu meu maxilar, me deixando com uma lesão na cervical, na T1, dependente de ventilação mecânica. Eu lembro que na época os médicos diagnosticaram que eu só ia ter 1% de chance de sobreviver, e que se isso acontecesse, eu ia ficar em estado vegetativo em cima de uma cama, não ia voltar mais a enxergar, não ia voltar mais a falar, não ia ter minhas capacidades intelectuais preservadas, e, enfim, graças a Deus, eu superei as expectativas dos médicos, né. Eu digo sempre que, assim, Deus me deixou viva com uma missão, e eu acredito muito que essa missão é poder estar contribuindo para uma sociedade melhor, é poder estar ajudando as pessoas de alguma forma, sabe. Eu fiquei durante um ano e dez meses dentro de um hospital, no Procardia, com um CPI, e, assim, depois de quatro anos, eu não desisti dos meus sonhos. E um dos meus sonhos, eu sou uma família de quatro irmãos, Minha mãe aposentada como merendeira, meu pai era aposentado como motorista de ônibus, e, assim, um dos meus sonhos era que eu pudesse concluir minha faculdade, porque eu fui a única dos quatro irmãos que tive a oportunidade de fazer uma faculdade. Na época, eu tive uma bolsa e eu estava cursando enfermagem quando eu sofri o acidente, porque eu queria muito estar contribuindo e ajudando na vida das pessoas, né. Então, eu não pude continuar fazendo enfermagem, e eu fui ver alguma outra área em que eu pudesse estar lidando, de certa forma, com a vida humana. Então, eu me formei em serviço social, hoje eu sou assistente social, depois de quatro anos do meu acidente, eu consegui fazer minha faculdade, fiz uma pós-graduação em políticas públicas e gestão governamental, e, assim, para mim, foi uma grande honra poder representar aqui aos cariocas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Tu sabes, Luciana, que eu te chamei de vereadora, porque, na verdade, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma experiência aqui dos vereadores do PT, que fazem um revezamento no Parlamento. Então, os primeiros suplentes, né, no caso de Porto Alegre, aqui tem quatro vereadores, então, em algum momento da legislatura, os suplentes assumem por um período, ou por mais que um período de tempo, né, para que estes suplentes, que, afinal de contas, ajudaram a eleger quem está lá, possam também colocar seus projetos. Então, para nós aqui não tem muita diferença, vereador, vereador suplente, porque todos são partícipes. E eu tenho certeza que tu é partícipe do processo de discussão no Rio de Janeiro com relação ao tema das pessoas com deficiência. Tu és tetraplégica, cadeirante, e tu falaste que tu és descendente, né, filha de motorista de maniol. É terrível saber que, mesmo que a gente tenha o estatuto da pessoa com deficiência, já há muitos anos, né, construído, constituído, votado, aprovado. Tu ainda tem muitas coisas para serem feitas na sociedade para as pessoas com deficiência. O ônibus é algo que me ocorreu aqui agora por conta de tu dizeres que tu és filha de um motorista de ônibus. Ônibus, a grande maioria dos ônibus não tem um elevador decente. Aqui no Rio Grande do Sul, agora, e eu acho que está acontecendo em outras cidades do Brasil, estão tirando, inclusive, os cobradores de ônibus, que não são só cobradores, que são auxiliares do motorista. Então, o cadeirante para acessar um ônibus, mesmo que tenha um elevador, já é uma dificuldade. Imagina como é sem tu ter esse elevador. Eu estou falando desse tema para introduzir, para te poder falar sobre o que ainda precisa ser feito, ainda mais neste país, onde tu tem um presidente que, se pudesse, matava todas as pessoas com diferença, né, porque é disso que nós estamos falando. Então, o que precisa ser feito ainda, como fazer isto, para que essa população de pessoas com deficiência não são poucas, em torno de 10% da população brasileira sofre com algum tipo de deficiência, o que a gente pode fazer para, primeiro, convencer o conjunto da sociedade da importância disso? E, segundo, como convencer os governantes a executar aquilo que já está na lei? Luiz, assim, realmente, o que você falou, principalmente aqui no Rio de Janeiro, sabe, nós temos uma questão de transporte público. Quando eu estava como vereadora, assim, totalmente absurda. Eu fiz diversas fiscalizações, fui para as ruas, a gente fez fiscalizações nas ruas. Muitas vezes, o motorista, quando via que era um cadeirante que estava no ponto de ônibus, ele não parava. Muitas vezes, quando parava, ele não sabia lidar com o equipamento, quando também o equipamento estava funcionando, porque muitas vezes não funcionavam. E, assim, até mesmo a questão dos passageiros, os passageiros reclamavam, porque demorava para que o cadeirante se pudesse subir, ter acesso ao interior do ônibus, e realmente, assim, é muito difícil, sabe, porque quando a gente chegava para fiscalizar nas empresas, nas empresas estava tudo perfeito. E quando a gente ia para os pontos de ônibus, as pessoas com deficiência não tinham esse acesso, não têm o direito de ir e vir. Você falou da questão do comprador, né? Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, eu participei de uma lei junto com o Reimão, que também é vereador aqui no Rio de Janeiro, pelo PT, nós criamos, nós aprovamos uma lei que volta, né, com os cobradores, porque realmente é uma dificuldade muito grande, o motorista ter que cobrar passagem, ter que sair do ônibus para poder dar acesso ao cadeirante ali, manusear aquele equipamento, é uma dupla função que ele exerce muito complicado, né? Nós aprovamos essa lei, mas, infelizmente, a lei não foi colocada em prática até hoje, né? Nós precisamos estar cobrando do poder público, do executivo, para que essa lei seja voltada em todos os lugares, porque realmente, assim, o motorista faz essa dupla função e ele não não sequer ganha para isso, né? A gente vê que os salários são salários que não correspondem às duas funções, então, realmente, assim, é muito difícil, o trabalhador tem que ter seus direitos garantidos. Em relação às pessoas com deficiência, a gente tem visto, assim, um retrocesso muito grande nesse desgoverno, né? Que eu falo que é um desgoverno, uma irresponsabilidade desse governo que está aí com as pessoas com deficiência. Eu não sei se você acompanhou, mas o ministro da Educação falou, inclusive, que as pessoas com deficiência dentro da sala de aula atrapalham o desenvolvimento das crianças sem nenhuma deficiência, e isso é um total absurdo. Eu fiz diversas fiscalizações aqui em escolas, e assim, a gente via quando a criança realmente era incluída dentro da sala de aula, como aquela outra, as crianças sem nenhuma deficiência, tinha um aprendizado totalmente diferente, tinha uma empatia com a outra criança, porque a criança crescer com uma diversidade para eles é normal, é um futuro onde todos são iguais, né? Porque eu sempre digo que todos têm algum tipo de limitação, e isso dentro da sala de aula para as crianças é fundamental, é fundamental que as pessoas com deficiência tenham acesso nas escolas regulares, porque, assim, o direito à educação é constitucional para todos, então nós com deficiência não somos menos capazes, pelo contrário, né? Eu acredito que a gente está vivendo agora uma questão de capacitismo, né? O capacitismo eu costumo dizer que é o preconceito, é a discriminação da pessoa com deficiência, as outras pessoas não enxergarem o quanto nós podemos produzir para a sociedade, o quanto nós podemos ser capazes, né? Eu passei muito por isso, sabe, Luiz? Quando eu, aqui no Rio, fico a minha campanha eleitoral, eu sofri, assim, discriminações, onde as pessoas chegaram para mim e me falaram, mas o que você vai fazer lá dentro de uma Câmara Municipal se você não tem nenhum movimento? E eu digo para você que eu fiz lá dentro da Câmara Municipal muito mais do que vereadores ali que tinham todos os movimentos e não saíam de suas cadeiras, sabe? Não iam construir com o povo, não iam ouvir o povo. Eu costumo dizer que o vereador tem que estar mais em contato direto com a população, porque não adianta a gente estar dentro da Câmara Municipal e a população não ter um acesso direto aos vereadores, porque, assim, é muito difícil, principalmente para as cidades mais interior, para as pessoas das comunidades, das favelas, conseguirem ter acesso. Então, eu percebi isso durante o meu mandato, porque eu estava ali dentro, mas eu pensava muita gente não consegue chegar aqui, não consegue ter o acesso. Então, eu tive a ideia de fazer o gabinete itinerário. Eu ia sempre para as ruas para poder ouvir a opinião da população e também para poder mostrar o que que eu estava fazendo na Câmara Municipal, e a levar a minha prestação de contas para a população, porque eu sempre digo, nós estamos chegando perto das eleições e eu sempre digo que você tem que votar e tem que acompanhar as atividades dos seus parlamentares. Então, eu acredito que a gente teve também uma construção muito grande para as pessoas com deficiência, mas nós ainda temos muito, muito que evoluí ainda nas pautas das pessoas com deficiência. Está aparecendo aqui perguntas já nos comentários, Luciana. Primeiro, a Renata, a Renata Abdala está perguntando como é que você avaliou para escolher o PT para se filiar, porque você não era filiado no PT, depois de toda essa situação, levou um tiro, ficou tetraplégica, e aí passa por tudo isso que você já narrou aqui, inclusive se formando assistente social, e acaba por decidir se filiar ao PT. Por quê? Por que PT? Bem, Luísa, eu, na época que eu fiz a faculdade, foi quando eu me filiei, eu tive proposta de vir a candidata, na época, e assim, eu esperei eu terminar a minha faculdade, porque eu estava amadurecendo primeiro a ideia, e eu vi que assim, a ideologia partidária era uma ideologia parecida com a minha, sabe, é um partido onde está junto com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com as pessoas mais vulneráveis, e eu acredito que nós precisamos estar junto do povo, com essa construção junto do mais pobre, do mais necessitado, então, foi por isso que eu escolhi o partido, e eu acredito que assim, os partidos de esquerdas tem que estar cada vez mais aliados, sabe, eu acredito nisso, porque só assim nós teremos uma retomada de direito, né, porque se os partidos de esquerda estiverem juntos através do direito da população de novo, assim nós iremos ter uma retomada, porque caso ao contrário, se nós não tivermos aliados partidariamente, eu acho que vai ficar bem difícil nós termos os direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras de volta, né. perdão, a Selene Valentim, que é carioca, né, tá perguntando aqui, sei que você fez muito pelos PCDs, pelas pessoas com deficiência no Rio de Janeiro, e você criou a cartilha com os direitos da pessoa de deficiência, como podemos adquirir a cartilha, que deve ser do teu mandato lá? isso, isso, eu criei várias leis aqui para as pessoas com deficiência, eu fiz diversas fiscalizações aqui no Rio de Janeiro, e eu quero deixar que... Aliás, o Luiz Rodrigues, aliás, o Luiz Rodrigues está lembrando aqui, de que várias leis que você fez foram feitas, mas precisam ser executadas, ele está perguntando de que forma podemos pressionar para que o poder público de fato faça cumprir essas leis, então ele já está lembrando aqui que teve as suas leis aí, né? Tiveram diversas leis, e muitas dessas leis, o Luiz, foram construídas ouvindo a população, sabe? Nós ouvimos a pessoa com deficiência, nós ouvíamos também os familiares, porque eu acredito que os familiares têm que estar participando também das pessoas com deficiência, esses familiares têm que ser ouvido, têm que ter uma assistência, né? Eu, inclusive, criei uma lei onde as pessoas com deficiência e seus familiares tenham um atendimento psicológico, né? E nós precisamos fiscalizar, eu sempre digo que o poder da fiscalização não é só do vereador, é de toda a população, né? E precisamos cobrar o poder público, precisamos, pressionar o poder público aqui no Rio, ou no caso, a prefeitura, o executivo, o Eduardo Paes, precisa que essa lei, essas leis sejam colocadas em práticas, né? Eu queria até dizer que quem quiser a minha cartilha, eu fiz uma cartilha tanto para as pessoas com deficiência, quanto com direito dos idosos também, então quem quiser adquirir essa cartilha, pode entrar em contato comigo pelo número 98 049 1371, 98 049 1371, pode mandar um oi, esse número é ao WhatsApp também, a gente estará enviando essas cartilhas, tanto para a pessoa com deficiência, quanto para o direito dos idosos, uma lei que eu queria falar, Luiz, que eu também acho que é muito importante, sabe? Está aqui o número, está aqui embaixo já o número, a Renata já colocou aqui, 980 449 1371. Poxa, obrigada, Renata. Uma lei que eu também tenho muito orgulho de ter aprovado aqui no Rio de Janeiro, eu acho que é fundamental, é a lei que reserva 5% também de obras públicas da Prefeitura do Rio de Janeiro para as pessoas em situação de rua, né? Eu tenho visto aqui no Rio de Janeiro o número de pessoas em situação de rua durante essa pandemia foi assim crescente, nós tínhamos cerca de 14 mil pessoas em situação de rua, hoje nós estamos com quase 20 mil pessoas em situação de rua que loucura, que loucura, que loucura. Então, nós precisamos ter um olhar para essas pessoas também, né? Então, assim, eu acredito que em outros lugares que pudessem aprovar essa lei para as pessoas em situação de rua também, eu acho que é extremamente importante, essas pessoas precisam ser olhadas, elas não precisam só ser vistas e fingirem que elas não estão ali, elas precisam ser olhadas, elas querem oportunidade. Eu tive muito contato com essa população durante o meu mandato e, assim, eu vi que elas só precisam de oportunidade, sabe? Muitos são trabalhadores que estão ali, são pais de famílias que estão nas ruas, tem gente até mesmo com faculdade e que precisam de oportunidade. Então, elas precisam de oportunidade de trabalho, precisam ter uma oportunidade de renda para que elas possam conseguirem voltar a ter uma vida digna, né? Eu acho que isso é fundamental, fundamental. Eu levanto a bandeira das pessoas com deficiência, mas também levanto essa bandeira das pessoas em situação de rua, porque nós precisamos ter um olhar para essas pessoas. Queria saudar aqui a presença aqui nos comentários, eu estou vendo aqui Patrícia Tremarim, da Uxa, companheira do PT aqui do Rio Grande do Sul e o Luiz Rodrigues que já está dizendo aqui, dentro das leis que você criou da reserva de vagas, também tem o que reserva prioridade, o que, a que reserva prioridade no projeto Minha Casa, Minha Vida. Parabéns pela iniciativa. E aí eu já vou aproveitar, porque não tem como eu falar contigo, é óbvio que o tema das pessoas com deficiência é o nosso foco aqui, mas o conjunto, não tem como não falar do conjunto das políticas públicas que estão sendo atacadas no país hoje, né? E o Minha Casa, Minha Vida é um outro desses, quer dizer, tu pode até ter uma legislação local agora que tu garantisse aí pro pessoal pra garantir pras pessoas com deficiência espaço, cota no Minha Casa, Minha Vida, o problema é que não tem mais o Minha Casa, Minha Vida, porque o governo passou a régua, fechou a conta e acabou com a possibilidade das famílias mais, em especial as mais carentes, porque ainda tem financiamento pra casa própria, mas é só pra patamares mais altos, pra turma de um ou dois salários mínimos, não tem mais. Isso mostra, mais uma vez, a necessidade de políticas públicas, como tu disseste, esse povo, povo da rua, as pessoas com deficiência, essas pessoas não precisam, como é que é, de caridade, elas precisam é que haja políticas públicas capazes de assimilar elas dentro da sociedade, e não apartar elas pra fazer uma caridadezinha aqui ou ali, há um tempo ou há outro tempo, né? Eu acho que é isso mesmo, que elas não precisam de assistencialismo, elas precisam realmente serem incluídas nessas políticas públicas, e que essas políticas públicas fossem efetivadas, né? Porque o que você falou, Luiz, assim, nós estamos vendo, infelizmente, estamos assistindo de camarote o desmonte que está acontecendo dessas políticas públicas, né? O desmonte de muitas, muitas leis que davam acesso à pessoa ter uma qualidade de vida, ter uma dignidade de vida. Hoje em dia, as pessoas estão sem nenhuma dignidade, não estão mesmo tendo acesso nem à alimentação, porque nós estamos vindo à alimentação, assim, é um grande absurdo. O povo pobre, hoje em dia, não pode ter acesso a comer uma carne, não pode ter acesso a ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Não tem como. A gente tem visto que um quilo de carne, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, está custando em torno de 30 reais. Carne segura, gente. Carne segura. E isso, assim, está sendo uma gravidade muito grande. As pessoas não estão tendo acesso à alimentação. Eu tenho visto pessoas que foram para a rua, eu falei para você que esse número foi crescente, né? Porque os pais de família perderam seus empregos, não tiveram como continuar pagando seus aluguéis e foram para a rua com famílias, com filhos pequenos, com esposa. Então, assim, nós precisamos nos unir, foi o que eu falei lá no começo, né? Os partidos de esquerda, as pessoas precisam se unirem para que esses direitos sejam retomados, né? Nós precisamos ter direito à vida e a gente não está tendo direito a essa vida, né? Aliás, se o conjunto das pessoas não está tendo esse direito a uma vida digna, porque já não tem mais emprego, já não tem mais salário decente, imagina, então, o conjunto de pessoas que precisariam ter políticas capazes de fazer com que elas se integrassem na sociedade de uma forma igual, né? Porque tu precisa ter políticas diferentes para os diferentes, esse papo de igualdade é um negócio que não cai muito bem numa sociedade como a nossa, que tem tantos diferentes, por isso a necessidade de tu ter lei de cotas, mas não só a lei de cotas, né? O Luiz Rodrigues tinha falado aqui do tema da cota aí no Rio de Janeiro para as pessoas com deficiência no Minha Casa Minha Vida, mas nós não estamos falando só de cota, nós estamos falando de todas essas políticas públicas que precisam ser diferentes para os diferentes, para que os diferentes possam acessar o mundo dos, entre aspas, iguais, iguais a quê, Somos todos, cada um é diferente um do outro. Eu queria te aproveitar um pouco mais aqui para trabalhar o tema das pessoas com deficiência com as pessoas que não têm deficiência, porque eu sei que é muito difícil porque a pessoa diz, ah, eu não tenho preconceito e tal, mas na realidade, no fundo, nós temos preconceitos que estão tão arraigados, introjetados na cabeça da gente que a gente às vezes não se dá conta, mas expressa esse preconceito, isso é com relação aos negros, às pessoas com deficiência, a todos que são diferentes, então eu queria te aproveitar um pouco mais aqui para, olha, fala um pouco mais sobre isso, como é que tu faz com que as pessoas mudem os seus conceitos, porque aqui nós não estamos falando de opinião, nós estamos falando de conceito, Isso, Luiz, uma coisa que eu achei muito interessante falar sobre essa questão de cotas, porque as pessoas com deficiência, as empresas têm a lei de cotas para contratação dessas pessoas, se não fosse essa lei, as pessoas com deficiência não estariam inseridas no mercado de trabalho, inclusive, esse presidente que está aí, ele autorizou que as empresas pagassem somente uma multa e não contratassem as pessoas com deficiência, isso é um grande absurdo, isso é um grande retrocesso, porque só assim as pessoas com deficiência, infelizmente, nunca serão incluídas no mercado de trabalho, e nós precisamos, como você falou, quebrar esses tabus, a pessoa com deficiência, eu acredito que assim, tem que ter a lei de cotas, mas as pessoas com deficiência têm que ter visto como pessoas que produzem, nós produzimos muito, e infelizmente ainda não somos vistos assim, somos vistos como ainda incapazes, como coitados, hoje em dia, foi a questão que eu estava falando para você, do capacitismo, até mesmo colocando a gente como super-heróis, nós não somos super-heróis, nós temos todas as dificuldades que todas as pessoas sem nenhuma deficiência têm para chegar a determinados lugares, eu costumo dizer que nós não somos deficientes, deficientes muitas vezes são os locais que não estão preparados para nos receber, sabe, nós precisamos ter mais acessibilidade nos locais, eu acredito que aí no Rio Grande do Sul seja bem diferente do que aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro para a gente ter o nosso direito de ir e vir, nossa, é assim, uma grande barreira, é, é, uma grande barreira que nós temos porque muitas vezes quando a gente consegue ter acesso ao ônibus, a gente chega numa calçada onde a calçada tem vários buracos e a gente não tem uma rampa para subir até a calçada, a gente tem que ir até pelo meio da rua arriscando nossas vidas para que a gente chegue até uma esquina onde às vezes o, 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 a questão do, do paralelo epípido seja um pouco mais baixo para que a gente possa conseguir ter acesso à calçada. Então, assim, realmente nós temos que conscientizar a população e eu digo que, assim, qualquer pessoa pode depender de uma rampa, de uma calçada sem buraco igual muitas calçadas tem por aqui, não ter um carro em cima da calçada muitas vezes impede toda a nossa passagem porque o carro está ali com quatro rodas em cima da calçada e eu falo isso não só pela questão da pessoa com deficiência, pela questão do idoso, pela questão da pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, uma mãe com um carrinho de bebê e, inclusive, assim, como eu contei a minha história aqui, eu não era deficiente, eu fiquei deficiente aos 19 anos, então, qualquer pessoa pode, é, passar por uma situação anteprecisa, então, todos têm que ter essa conscientização, a pessoa pode quebrar uma perna e ficar temporariamente, né, numa cadeira de rodas, de precisar, nós temos que cada vez mais ter conscientização da população, eu sempre digo que nós precisamos de mais campanhas voltadas para a visibilidade das pessoas com deficiência, para a sociedade ter essa visão também, sabe, e precisamos cobrar que o poder público nos inclua cada vez mais porque nós somos pagadores de imposto como todos são, então nós temos que ter acesso aos nossos direitos, né, muitas vezes não ter acesso ao nosso direito, muitas vezes passar por certas situações é crime também, então nós precisamos conscientizar a população em relação ao capacitismo que assim como o racismo, assim como outros preconceitos que isso tudo é um crime, então eu acho que precisamos ter mais debates, sabe, Luiz, como esse, mais espaços para que a gente possa conversar e levar cada vez mais informação à população. falando em mais espaço, a Patrícia Tremarim, a Patrícia Tremarim que eu saldei agora há pouco aqui, ela está propondo que tu faças com ela se tu te disponibilizares aí um spaces no Twitter, o que que é o spaces do Twitter? O spaces do Twitter é uma live, mas é uma live só por áudio, é uma live só por áudio e onde em vez das pessoas comentarem aqui num chat, como é no Facebook e no YouTube, as pessoas falam direto, falam também com áudio aberto quando quem está coordenando o debate abre, então ela está pedindo aqui se tu te toparia participar de um spaces dela, ela tem um spaces, se tu toparia participar, porque aí ela já pode passar o contato aqui dela e a Renata te passa aí o contato. Poxa, claro, Patrícia, claro, para mim vai ser uma honra muito grande a gente poder estar fazendo esse bate-papo, ainda tenho agenda esse mês, inclusive, se você quiser, porque eu acredito que esse mês de luta da pessoa com deficiência, a gente tem que ter cada vez mais debates com as pessoas com deficiência, então eu me coloco à inteira disposição. Olha, o Luiz Rodrigues segue aqui, o Luiz Rodrigues está pegando junto aqui, participando, Luciano, as pessoas precisam compreender que não é favor, é dignidade e direitos. O governo atual desmontou as políticas públicas e está dificultando o acesso ao BPC, as pessoas só conseguem marcar perícia no INSS para março de 2022. Verdade, nós estamos falando aqui de pessoas com deficiência, aliás, teve muitas que tiveram o BPC cortado, teve benefício de proteção continuada, benefício de proteção continuada, uma renda para todas as pessoas com deficiência que não têm condições de trabalho. Por quê? Porque nós não estamos falando aqui de não trabalhar, não estamos falando de não serem capacitadas, mas há algumas que têm algum tipo de deficiência, que são portadoras de algum tipo de deficiência, que requerem um determinado, que não conseguem trabalhar, inclusive não conseguem nem ir para as cotas oferecidas pelas empresas por obrigação legal, obrigação legal, aliás, que não estavam inscritas na legislação antes, foram inscritas na época do governo Lula na legislação do trabalho. Posso te dizer isso com toda segurança, Luciana, porque eu, por 11 anos, fui superintendente adjunto do Ministério do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul e participei muito também de fiscalizações e ações para fazer com que as empresas cumprissem, não só cumprissem a regra e contratassem, mas conseguissem fazer com que o ambiente de trabalho fosse acessível a acessibilidade para as pessoas. E aí, além do BPC aqui, que o Luiz está falando, ele também, eu não sei se foi ele que falou, mas também tem uma outra questão que eu vou, eu vou, eu ia puxar o assunto ali, vamos ficar aqui no tema do BPC e das políticas públicas do Luiz, que eu já vou rever ali o assunto que eu peguei ali nos comentários, é que tem muito comentário passando aqui, teve um que eu não enxerguei, viu? O Luiz, seu xará, está aqui com a gente, firme e forte, acompanhando aí, me acompanhando aqui no Rio de Janeiro também, obrigada, Luiz. E contribuindo no debate aqui. E assim, eu acho, Luiz, que assim, realmente é uma questão, como você falou, tem muito, muitas pessoas com deficiência que não têm condições realmente de trabalho, muitas, porque também não foram concluídas, não tiveram acesso à escolaridade, né? E a gente sabe que tudo é uma dificuldade muito grande. Então, assim, o BPC é um direito também da pessoa com deficiência. A pessoa que ganha é, se eu não me engano, é um quarto da renda per capita, tem menos de um quarto da renda per capita do salário mínimo, tem direito ao BPC. É até um quarto, é um quarto do salário mínimo de renda per capita na família. Se tiver menos que isso na família, essa pessoa recebe o, muita gente chama isso no popular de lousa, mas é o BPC, Benefício de Proteção Continuada. É um quarto de salário mínimo. E, assim, eu vi também que tem cerca de 640 milhões de pessoas com deficiência esperando o benefício desse. Então, nós precisamos fazer com que essas pessoas tenham acesso, né? É uma dificuldade muito grande que nós estamos tendo agora e nós precisamos fazer com que essas pessoas tenham direito a esse benefício, né? Porque, como eu falei, é um direito, não é um pavor do governo. Eu acho que foi o Luiz também que levantou, e era esse o tema que eu ia entrar, que é o tema do incentivo. Os governos deveriam dar incentivos fiscais para as empresas promoverem acessibilidade? Aqui, você acha que deveria haver um incentivo do governo para que seja resolvido o problema da acessibilidade? Eu acredito que sim, Luiz, porque, assim, a gente vê até mesmo a questão dos prédios, dos prédios públicos não terem uma acessibilidade, né? Então, acredito que o governo poderia dar esse incentivo, sim, porque foi o que eu falei, no final, todos sairiam ganhando, né? e eu acredito que esse incentivo seria fundamental para que nós tivéssemos mais acesso à cidade como um todo, né? Porque, como eu sempre digo, o lugar da pessoa com deficiência é onde ela quiser estar, mas, para isso, nós precisamos ter acesso a essas pessoas, precisamos ter acessibilidade em todos os locais, né? Então, nós precisamos, sim, desses incentivos para que a gente tenha um 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 caminhar, né? Mais avançado nas políticas das pessoas com deficiência. Tu pensar em termos de calçadas, por exemplo, tu falaste há pouco do tema das calçadas. Calçada é responsabilidade do dono do prédio. A prefeitura, ela fiscaliza. Ora, por que não dar um incentivo do IPTU do sujeito que faz uma calçada, não só uma calçada decente, porque muitos fazem calçadas indecentes, inclusive, mas faz uma calçada decente para todas as pessoas caminharem e com as regras de acessibilidade cumpridas? Pode dar incentivo, por que não? Já que a prefeitura não faz, então que permita que o cara que é o dono do prédio faça, até porque a responsabilidade da calçada é dele, né? É, a responsabilidade é do logradouro, né? E eu acredito, eu até levantei essa questão aqui no Rio de Janeiro na época também, que fosse dado um desconto, né, no IPTU, uma taxa de desconto para que essas pessoas pudessem fazer as suas calçadas, né? Então, acho que isso também seria fundamental para que nós tivéssemos uma cidade mais inclusiva a todos, né? Agora, sempre tem o porém, a maioria das pessoas não é pessoa com deficiência, não é portadora de nenhuma deficiência. Aí, os caras que são eleitos lá, o parlamento e os prefeitos são representantes dessa população. por isso, o tema da consciência, né? Claro que uma parte da consciência se faz pela lei e pela obrigação mesmo. Tu falaste agora há pouco do Rio Grande do Sul. Houve um momento, houve um tempo no Rio Grande do Sul onde havia, sim, um desejo maior de fazer com que todas as cidades ficassem acessíveis. Mas eu vou te dizer que isso está invertendo agora também aqui. Se eu pegar, por exemplo, Porto Alegre, o prefeito de Porto Alegre atual, que é do MDB, é bolsonarista e ele, inclusive, está liberando compra de ônibus sem elevadores, para tu teres uma ideia. Num tempo onde todos os ônibus deveriam ter elevadores para acesso dos cadeirantes, é o tempo onde os caras estão se dando o direito de começar a cortar inclusive isso, quando nem metade dos ônibus aqui ainda tinha elevador, para tu teres uma ideia. E aqui também, onde ainda havia cobrador, eles estão tirando o cobrador fora também. Ou seja, criando mais um problema para acessibilidade. Não é só o problema, é um problema econômico demitir um cobrador, é isso, nós estamos falando aqui na cidade de Porto Alegre de 3.200, mas não é só econômico, é também social, porque esse cara ele ajudava lá, não só as pessoas com deficiência, mas mulheres grávidas, outros, idosos, etc. Esse é o papel de um cobrador. Eu estou insistindo tanto no tema, Luciana, mais local, porque é no local que a gente sente a dor, onde o calo aperta. Porque a gente pode pensar uma grande política, aí eu posso falar, poderíamos falar bastante do estatuto da pessoa com deficiência, que o Paim coordenou aí no Congresso, o senador Paim coordenou no Congresso Nacional e tal, mas uma boa parte daquilo que é a lei, que é o estatuto, ainda não é cumprido aqui no chão e está piorando. Então, temos que trabalhar, sim, a mentalidade das pessoas para que elas cobrem dos seus parlamentares também. Não só querer que as pessoas com deficiência como tu façam isso, mas que os próprios que não são pessoas com deficiência também façam, né? É claro, porque até, inclusive, como eu falei aqui, como eu já citei, eu não era deficiente antes, né? Então, ninguém está livre de ser uma pessoa com deficiência, de ser um idoso, porque o idoso também precisa dessa questão ou de ter uma deficiência temporária, né? Inclusive, de quebrar uma perna, algo assim. Então, nós precisamos, sim, levar essa questão não só para as pessoas com deficiência, para as pessoas que têm um familiar com deficiência, nós precisamos levar essa questão para toda a sociedade, para todas as pessoas, que nós precisamos ter uma inclusão de verdade, uma inclusão para todos. A inclusão não é só para as pessoas com deficiência, a inclusão será para todos. Nós precisamos, você vê o que você falou aqui, Luiz, assim, um grande absurdo, isso é inaceitável, inadmissível que seja feito com outras, com ônibus, sem elevadores, isso é um retrocesso, que eles querem que nós, pessoas com deficiência, sejamos cada vez mais invisibilizados, e não podemos aceitar isso. Há séculos atrás que as pessoas com deficiência não eram vistos dentro da sociedade, eram trancafiadas dentro de casa, não tinham acesso a nada, eram até mesmo excluídas, escondidas, e nós não podemos deixar que isso aconteça, nós temos direito a ter uma felicidade plena, a ter uma vida plena, então nós precisamos levar cada vez mais condições para que as pessoas com deficiência venham mais para a sociedade, eu sempre digo assim, o lugar da pessoa com deficiência é onde ela quiser estar, né, nós precisamos quebrar essas barreiras de hostilidade que existem, nós precisamos dar condições para que as pessoas tenham cada vez mais acessos, né, não podemos deixar que esse retrocesso entre na mentalidade das pessoas, nós precisamos que as pessoas tenham uma mentalidade mais aberta e mais evoluída, olha aqui, o povo do Rio de Janeiro está se manifestando aqui, a Márcia Vital, nós lutamos por acessibilidade nas ruas, a Selene Valentim está dizendo aqui, Márcia Vital, precisamos nos unir para conseguirmos a real acessibilidade no Rio de Janeiro, é isso, precisa ter unidade de ação, porque, retomando aqui de novo, quando a gente fala em calçada, quando a gente fala em acessibilidade nos ônibus, quando a gente fala em acessibilidade em prédios, nós estamos falando não só de acessibilidade para as pessoas com deficiência, mas estamos falando também dos idosos, o Luiz Rodrigues, aliás, estava lembrando, quanto idoso não cai tombo nas calçadas porque são irregulares, etc, então, é isso, né, quando tu luta para um direito para as pessoas com deficiência, na verdade, tu está lutando por um direito para ti mesmo, porque ninguém está a salvo de sofrer as consequências de um acidente ou de um tiro e tu és exemplo disso, Luciana, e também ninguém está isento de ficar idoso, tomara que todos fiquem idosos, mas só que para idoso tu tem que ter também a acessibilidade, então, quando falam em acessibilidade, nós não estamos falando só de acessibilidade para pessoas com deficiência, estamos falando para o conjunto, né? Isso é o que eu tenho dito, né, batido nessa tecla insistentemente, porque nós precisamos levar essa conscientização para a população, é como você falou, tomara que todos tenham o direito de ficarem idosos, né, isso é um privilégio na nossa vida, então, nós precisamos juntar para uma sensibilidade mais acessível a todos, sabe, precisamos ter acesso a todos os lugares, né, precisamos fazer com que as pessoas se conscientizem, mesmo se você não tiver uma pessoa na sua família que tenha deficiência, você lute para que tenha acesso, porque um dia você mesmo pode precisar. Luciana, a gente está quase chegando aos finalmentes aqui do programa, mas eu queria retomar de novo uma das razões pelas quais o pessoal da Rede Liberdade e a Renata que está aqui junto com a gente fazendo a técnica te convidou, é que é o dia 21 de setembro, 21 de setembro é o dia nacional de luta das pessoas com deficiência, o que esperar neste dia, porque eu falei há pouco, tu fala em data ali, tu já fala logo em comemorar, né, mas na verdade eu também já me corrigi, não, mas aqui comemorar o que? Porque não há muito a comemorar aqui, porque nós estamos regredindo nos direitos, o que esperar para este dia 21 e o pós 21 das nossas autoridades e também da sociedade, porque tu já tocou no tema aqui, precisamos nos unir para retomar direitos e até avançar para ter mais direitos, né? Eu acredito muito que assim, no dia 21 as pessoas com deficiência têm que ter mais visibilidade, né? É o que você falou, nós precisamos ir para as ruas, nós precisamos assim, nos unir para que possamos cobrar nossos direitos, né? Porque eu acredito que não é um dia de comemoração, é um dia em que nós precisamos de reflexão, reflexão da nossa sociedade, precisamos cobrar dos nossos representantes para que a gente não tenha esses retrocessos que estão acontecendo, né? Para que a gente tenha nossos direitos garantidos, precisamos lembrar que é constitucional, o livre acesso de todos, de todos, em geral, então, nós precisamos estar conectados neste dia 21 para que as pessoas com deficiência tenham visibilidade e tenham seus direitos garantidos, nós não podemos deixar que esses retrocessos continuem acontecendo, para isso, nós precisamos estar cobrando da sociedade, do poder público de forma geral e eu queria até dizer que se a pessoa com deficiência passar por alguma situação complicada, procurar o Ministério Público, porque as pessoas precisam da Defensoria Pública, do Ministério Público e eles estarão do nosso lado para que a gente possa ter nossos direitos garantidos. direitos garantidos desde a escola, e aí eu vou resgatar um pouco, quase o começo da nossa conversa aqui, quando tu falaste do tema do Ministro da Educação do Brasil, que disse que alunos, crianças e alunos e alunas com deficiência atrapalham o desenvolvimento da escola. isso é trágico, porque se tu faz isso na escola, a escola que é a fonte do saber, se tu já exclui ali, por um lado, tu tá excluindo pessoas, e por outro lado, também tu tá sinalizando para quem fica, para os 90% de crianças que são pessoas sem, são crianças sem deficiência, que isso seria normal. Será possível que a gente consiga mudar isso sem mudar a correlação de forças na política? Porque nós estamos falando aqui de um processo eleitoral que elegeu esse presidente e elegeu essa política que está sendo executada e que exclui pessoas de uma forma vergonhosa, e que inclusive agora nos últimos dias a gente viu tem uma empresa brasileira de tecnologia médica que andou fazendo experiência com cobaias humanas querendo fazer experiência com a tal da hidrocloroquina sei lá o que isso gente nós estamos vivendo um retrocesso violento no país Luciana como é que a gente pode fazer para que isso mude? Nós temos visto Luiz assim ao meu ver que esse governo tem brincado com a morte né infelizmente nós tivemos aí quase 590 mil pessoas que foram embora né então assim realmente é um grande absurdo um grande desrespeito com a vida humana eu acredito que essa declaração que nós tivemos do ministro aí da educação esse ministro teria que ser exonerado porque ele exclui as pessoas né e assim nós temos mais de 90% dos alunos com deficiência incluídos nas escolas regulares e nós tivemos um ganho muito grande com isso para as pessoas com deficiência e para as pessoas sem deficiência né como eu digo a criança não tem preconceito e ela cresce com o diferente que é normal então eu acredito que assim nós precisamos que esse retrocesso essa questão principalmente da educação seja revista né mas é o que você falou assim eu acredito muito que nós só teremos avanço quando essa política for retirada né essa política de discriminação retirada de uma forma realmente assim que tem que ser revisto por todos né então nós precisamos que as pessoas com deficiência tenham união tenham união com as pessoas sem deficiência também para que esse governo essa política de retrocesso não continue acontecendo a gente não pode deixar que tantos direitos que nós conquistamos até aqui sejam retirados de nós precisamos continuar com o ensino das pessoas com deficiência nas escolas regulares precisamos ter acesso a transporte precisamos ter acesso aos empregos como um todo e eu acredito que para isso vamos precisar de muita união lá na frente em 2023 para que essa política não continue né para que a gente tenha continuidade nos nossos direitos até os nossos direitos e para isso só mudando realmente essa política governamental que está aí eu vou aproveitar ainda antes de fechar o Luiz Rodrigues está aqui firme nos comentários ele está falando uma coisa aqui que é o seguinte as pessoas com deficiência podem buscar equipamentos como creias nos municípios de todo o Brasil por que que eu levantei isso também Luiz Rodrigues e Luciana o projeto do governo do Guedes e do Bolsonaro do novo Bolsa Família ele tem por trás a criação de um novo cadastro que acaba com aquilo que é o cadastro único das políticas sociais o Cade único que dá suporte para todas não só para o Bolsa Família mas para todas as políticas sociais inclusive a constituição de estruturas como os CREAS os Centros de Referência Especial da Assistência Social e eles o desmonte é tal que a ideia que passa é não o cara está querendo fazer uma jogada eleitoral para ganhar votos dos mais pobres oferecendo um Bolsa Família maior de 300 reais não é só isso isso é ruim mas não é só isso que eles querem fazer com esse novo Bolsa Família eles querem fazer um novo cadastro isso significaria destruir as estruturas de assistência social que foram criadas nos últimos anos do o SUAS o Sistema Único de Assistência Social dos quais os CRAS e os CRAS fazem parte foi criado a época do presidente Lula e só foi crescendo de lá para cá eles estão querendo acabar com isso viu Luciana esse que é o intento do tal do Bolsa Família eles iludem as pessoas com o Bolsa Família um pouquinho maior para menos gente mas um pouquinho maior e ao mesmo tempo liquidam com toda essa estrutura de CRAS etc realmente o que você falou é o que nós temos visto cada vez mais é um desmonte muito grande de todas essas políticas públicas principalmente para as pessoas mais pobres que necessitam então eles estão querendo fazer esse entre aspas novo Bolsa Família para dizer que o governo continua dando uma assistência e nós sabemos que não é o que que tem por trás de tudo isso somente voto para que eles possam continuar no poder e continuar destruindo os nossos direitos então foi o que eu falei nós precisamos estar atentos a tudo isso porque daqui a pouco está vindo uma eleição e para que a população fique atenta a todos esses desmontes a todos esses retrocessos que vem acontecendo olha aqui o Luiz Rodrigo está confirmando agora aqui verdade desmonte total suas irá exigir uma atualização no cadastro único isso vai ser um retrocesso irreparável é isso é terrível isso é terrível é a coisa se nós deixarmos isso acontecer isso é uma outra coisa para lembrar no dia 21 de setembro 21 de setembro dia nacional de luta dos das dos e das pessoas das pessoas com deficiência gente 21 de setembro terça-feira por isso que nós estamos aqui falando com a Luciana Novaes que está nos dando uma aula sobre vários temas que afetam as pessoas com deficiência que podem ser qualquer um de nós a qualquer tempo foi isso que a outra mensagem que a gente precisa passar aqui que a Luciana é bem exemplo disso atingida que foi por um tiro não era ela não não era uma pessoa com deficiência ela foi atingida por um tiro criminoso e ficou tetraplégica então qualquer um de nós pode estar sujeito a isso porque por isso que o tema dos direitos das pessoas com deficiência é um tema de todos e de todas Luciana Novaes para nós fechar aqui nós estamos caminhando para uma hora e cinco minutos de programa para nós fechar o programa eu vou passar a palavra para ti fazer as tuas no popular aqui as considerações finais e lembrando a Luciana Tremarim está entrando em contato com a gente aqui a gente vai passar os contatos para ti para podermos fazer o Spaces no Twitter lá também ao vivo tá bem? Sim claro assim eu queria dizer que assim dia 21 como você falou Luiz está chegando né não é um dia de comemoração eu peço para que todos fiquem atentos é um dia de muita reflexão muita conscientização da nossa população também e dizer que assim nós precisamos estarmos unidos para que a gente não deixe esses retrocessos que vem acontecendo continuarem né eu peço para que todos fiquem atentos a isso para que as pessoas com deficiência estejam cada vez mais em evidência nós não estamos numa política de favor nós temos uma política de direito que infelizmente não vem sendo cumprido mas que a gente precisa cobrar para que seja o cumprida enfim e dizer que assim para as pessoas terem esperança sabe porque eu acredito muito que nós precisamos ter esperança de dias melhores foi assim que eu conseguia superar todas as minhas dificuldades como eu sempre digo desistir jamais então como eu falei as eleições também estão vindo por aí eu tenho certeza que nós teremos esperança de dias melhores nós não podemos desistir de ter um novo olhar de sonhar né porque eu digo que a gente vive que a nossa motivação é através dos nossos sonhos se a gente parar de sonhar a gente para de viver e nós precisamos sonhar com um lugar ideal um mundo de direitos de garantia de direito para todos né isso que eu quero deixar eu quero muito agradecer o convite quero me colocar aqui à disposição vamos fazer essa live pelo Twitter né igual você falou e assim deixar aqui meu contato é esse é o número 98049 1371 quem quiser assim tá me convidando para um bate-papo eu me coloco à inteira disposição acho que a minha contribuição na sociedade é essa eu tô aqui pra é é é pra levantar a bandeira das pessoas com deficiência e das pessoas mais vulneráveis então eu acredito que eu tenho um orgulho muito grande de ser essa representante aqui no Rio de Janeiro e me colocar sempre à disposição pra tá levando essas pautas a todo o país a todos os lugares que eu puder chegar agora dessa forma virtual ainda é mais fácil né pra que a gente possa colocar esses assuntos cada vez mais em prática mais em pauta valeu a Selene Valentim tá dando recado aqui você é a força das pessoas com deficiência no Rio Lu é isso aí Lu de luta a Lu de luta muito bem muito obrigado Luciana Novaes obrigado ao pessoal da Rede Liberdade obrigado a a a a a a Renata que tá a Renata Abdala que tá fazendo o nosso aqui a técnica aqui dos bastidores e a gente volta todos os sábados pessoas diferentes Luna Luta é Luna Luta era era a marca da campanha né Luna Luta Luna Luta sempre sempre pelas pessoas com deficiência pela garantia de direitos de todos legal brigadão Luciana Novaes brigadão a todos que tiveram nos acompanhando uma aula aqui sobre o tema das pessoas com deficiência e 21 de setembro terça-feira dia nacional de luta das pessoas com deficiência brigadão gente